Agora a gente está aqui no caminho de Moisés, que eles chamam, o caminhozinho de areia que a gente está andando aqui. Olha a altura que fica ali, só na perninha, ele falou que às vezes fica mais baixo, e aí dá para até ver a areia ali embaixo, hoje está um pouquinho mais alto, mas já dá para caminhar tranquilamente. Aqui é mais para você caminhar e ver o lugar, tirar umas fotos, não tem muita função de ver peixe, essas coisas aqui. Aqui é o setor caminhar. Aqui é o setor caminhar. Aqui é o setor caminhar. A gente tá andando aqui nas piscinas naturais Maragogi, por enquanto a gente não viu muita coisa não que vale a pena, porque tá muito turva aqui, lá atrás, aí a gente veio andar aqui mais pra frente, parece que a água tá menos turva. Eu mostrei pra vocês um trechinho aí de como tava embaixo da água, né, vamos andar mais pra lá, porque aí parece que aqui já tá mais transparente a água, e aí ali tá mais, gente, eu acho que lá dá pra ver mais coisa, vamos lá ver como é que tá. Aqui parece que é mais transparente a água, eu vi ali atrás uns peixinhos embaixo, tô procurando aqui um cardume pra entrar com a câmera na água, vamos ver. Não! E aí E aí E aí Música 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 Bom, não sei se dá pra me ouvir aqui, mas agora é hora do almoço, vou mostrar pra vocês a comida É um risoto vegano, um feijãozinho, esse é da produção, já fez um pratinho ali, tá comendo Tá bom? Música Aqui é macaxeira, em São Paulo a gente chama de mandioca, vou ver se tá bom, tá quentinha Música Vamos provar o risoto aqui Música Maravilha né risoto, muito bom Bem temperadinho Música O meu feijãozinho Música Pronto galera, consegui sair de perto do barulho, porque não sei quem teve a ideia de fazer restaurante com música ao vivo e alta E você não consegue nem conversar com as pessoas que tá com você na mesa enquanto você almoça Eu achei isso horrível E eu esqueci minha carteirinha de não faça barulho onde eu almoço, então eu não podia interromper a música Música Aí eu tive que sair de perto do restaurante, o restaurante estava do outro lado para poder vir comer aqui Mas de um modo geral a comida estava bem gostosa, era bastante comida Porém não é barato não viu, um risoto vegano aqui que é basicamente arroz e legumes 130 reais Muito caro Lá em Ubatuba, por exemplo, a gente comeu o risotinho lá também, fresquinho igual aqui Acho que a gente pagou 40 reais, negócio assim E aí nós dois comemos foi 80 reais, né, para comer fora no restaurante ainda E aqui também é restaurante, mas 130 é muito caro A gente pediu também acompanhamento, né, feijãozinho, teve que comprar a parte E uma porção de macaxeira, né, que é a mandioca E pedimos também, aliás, deixamos de pedir salada Porque a salada também estava muito cara Era uma salada de alface, tomate e tal E estava no cardápio 40 reais Achamos um absurdo e não pedimos Pedimos só o restante Porque precisava comer alguma coisa, né E aí como era a única opção, eu não tinha que fazer Por isso que a gente pediu aquela comida E sobre o passeio em si Olha, se você for fazer esse passeio aqui em Maragogi É bonito, bastante bonito A água muito quente, muito gostosa Você vai andando com a água primeiro na canela Depois a água vai subindo, né Você viu que tem alguns pontos que a água fica aqui E aí depois desce A água quente, gostosa Parece realmente uma piscina aquecida Mas Venha de sapatilha de neoprene Sapatilha náutica Sapatilha de pescador, como você quiser chamar Ou tênis, realmente tênis Põe seu tênis no pé Crocs Sabe Ou pelo menos um chinelinho de dedo, viu Porque Machuca o pé, os corais Eu trouxe Aquela sapatilha que eu mostrei no vídeo Que eu tava fazendo a mala E Aí não machucou meu pé Mas eu vi gente que tava Andando bem devagar E machucando o pé Por causa disso Porque tava andando nos corais Aí é como se tivesse um monte de pedra, né Às vezes é pontiagudo assim Aí pisa e machuca o pé No meu caso não machucou nada Eu machuquei a canela Porque eu ralei no coral E eu nem vi na hora Nem doeu A produção que falou Nossa, onde você machucou a perna? E aí que eu vi que tava machucado Mas nem tinha visto Sobre o passeio em si Teve lugares que realmente não dá pra ver nada Que a água tá bem turva E tem lugares que dá pra ver os peixes, né Mas basicamente tem um truque, né Para os peixes ficarem perto O que acontece? Tem vários guias com GoPro também Que fazem fotos lá E aí eles fazem o que? Eles andam com um pedacinho de pão na mão, né Eles tem uma bolsa cheia de pão Aí eles vão andando com pedacinhos Aí os peixes vão seguindo eles E aí onde as pessoas querem tirar foto Ele atrai esses peixes E tira foto das pessoas, né Com os peixinhos em volta E aí isso faz com que os peixes Fiquem concentrados só perto deles, né Então se você vem tirar a sua própria foto E tal, é mais difícil você alcançar os peixes Porque eles ficam atrás desses caras A água é transparente? É, dá pra ver tudo? Dá Mas se os peixes estiverem pertinho, né Porque se os peixes estiverem seguindo outra pessoa Não adianta Em resumo é isso É bonito, é gostoso A água é quente Mas é um passeio assim rápido, né Que você chega lá nas piscinas, tá Olha os peixes Fica na água quente E não tem coisa assim Pra você andar, passear bastante, né Você fica ali paradinho mesmo E aí vale também Porque agrega com o passeio de lancha Ou o passeio de catamarã, né Catamarã é um barco maior Ou a lancha aí que vocês viram que a gente fez Cada um também é um preço Não lembro agora de cabeça os preços Mas aí também depende do número de pessoas, né Esse tipo de coisa também Eles fazem um preço menor ou maior Dependendo se é pouca ou muita gente E aí Só fica muito bem Que você Oh no